A nossa equipe nesse momento acompanha este veículo, você pode ver esse carro aí ó Esse carro vai levando exatamente uma senhora que foi abordada por elementos na sua residência E lá os elementos jogaram uma bomba na casa dela, na zona norte da capital do Piauí Mais precisamente na Vila Polônia Vila Polônia, chegamos portanto no endereço da senhora, da dona de casa que sofreu atentado a bombas A casa é essa aqui, de número 585 Olha assim, a gente já pode observar, olha aqui Telhas, olha, quebradas Exatamente o resultado depois da bomba jogada aqui na casa dessa senhora E não é a primeira vez que a senhora sofre esse tipo de coisa Não é a primeira vez que eu sofro isso, está com muito tempo já, está com... Inclusive já teve até arma para a senhora É, teve, teve muita arma contra a minha pessoa aqui E a senhora atribuiu o que, o que está acontecendo? Eu não sei o que está acontecendo, porque eu não tenho raiva delas E elas ficam todo o tempo contra mim, armando, todo o tempo armando, boto os moedos para me bater Elas quem? Seriam vizinhas da senhora? É, minhas vizinhas De ontem eu acordei com as telhas Do jeito que aqui? É Já pensou se fosse dentro do quarto? Foi dentro do quarto também, olha Dentro do quarto também, olha só, dentro do quarto Nós estamos na sala, aqui ó, é forrado, forro de PVC Mas ali, olha só, naquele cantinho, um caco de telha chegou aí a estourar um pouco do forro do apartamento Ou seja, de onde esta mulher dorme E por que essa confusão toda? É, eu não sei A senhora não entende? É, eu não entendo Tem droga pelo meio? Acho que tem, droga acho que tem É, eu não sei por que tanta agressão, né? O cidadão faz tanta agressão assim E eu só procuro respeitar todas as camadas da sociedade Eu quero ser tomada de vida providência Tudo isso na leite e toda a tela da TV Antena Beijo!